Vou falar um pouco sobre as 5 atitudes que estão te afastando dos seus sonhos e você vai entender o porquê que você não consegue. Vamos lá? Primeiro, você está fazendo meditação? O primeiro é quando você não faz meditação. Meditar, mas não age. Ação, você precisa ter ação, porque existe uma lei. A cada ação que você fizer, a cada passo que você der em direção ao teu sonho, existe uma reação vindo em sentido contrário. Dois, você desenha o teu sonho? Sabia que é uma das técnicas mais poderosas? Então, não desenhar o seu sonho é uma atitude bloqueadora. Bingo! Começa a desenhar o teu sonho, porque a realidade é criada através de imagens. E aí, vamos para o terceiro? Visualizar, mas determinar como você quer que aconteça. Quem disse que o como é tua parte? Quem disse? E aí, pronto, a atitude que dá errado. A tua parte é viver, sentir, vibrar e soltar. Quarto, manter-se mal-humorado e negativo. Você está lá, eu sou próspero, eu sou rico, mas faço o dia inteiro emburrado, vibrando no orgulho, bloqueia tudo, lendo notícias negativas, escutando músicas de corno, não, desculpa, músicas ruins. E aí, você quer criar a realidade. Vamos lá para o cinco? Não se preparar para receber. Vocês ouviram? Vou repetir. Você está preparado para receber? Você está em posição de recebimento? Está entendendo os pequenos sinais que é os indícios de que está chegando? Não, né? Ou seja, é tipo assim, por exemplo, uma pessoa pede para você o seguinte, deixa eu carregar a tua mala? Você, não, eu carrego. Aceita? Diz que sim. É uma honra você me ajudar. Essas resistências mínimas que você certamente não percebe, pode ser. Você não está em posição de recebimento. Olha quanta coisa que você já identificou aí. Está fazendo sentido? Quero mais uma? Já dei o que eu prometi. Mas, vou dar mais uma para você. No curso fechado, a gente ensina um monte. Aqui eu quero trazer algumas coisas para o que você possa despertar. Vamos lá, então. Você está em congruência com o seu sonho? Como você age durante o dia? Está em total congruência, em alinhamento com aquilo que você quer e que você sente? Está alinhado à mente consciente, inconsciente, mente superior? Vou dar um exemplo. Você quer ser rico, mas você está contando moeda para ir jantar fora. Se você fosse rico, você jantaria fora? Faz sentido? Quer mais uma? Querer aprestar sem limpar o campo. Gente, sabe o que eu acabei de falar? Vamos lá. Celular lotado. E você precisa baixar um aplicativo. Você vai conseguir baixar um aplicativo num celular com memória lotada? Não. Mas você quer fazer isso com a sua vida. Não tem como. Como é que você vai colocar na tua mente eu sou rico se você é pobre? Se você se sente pobre? Não adianta. É a mente que cria. Você tem que limpar isso, desbloquear isso. Se você quiser baixar um programa de riqueza e ter um mindset de prosperidade. É só um exemplo. Pode ser saúde, emprego, qualquer coisa. E aí, Elaine, o que mais? Quais são os bloqueadores de sonho? Quais seriam os bloqueadores que estão me afastando e me impedindo de criar? Vamos lá pensar? E aí, quantas pessoas você precisa perdoar? O perdão, ele é uma frequência tão densa, tão pesada, que não te deixa subir. O campo obstrui. E que tal culpa? Você carrega culpa dentro de você? Se sente culpado, se chicoteando por algo que aconteceu no passado? Por algo que você fez e que você não se desculpa? Se culpa por alguma coisa? Por um relacionamento? Uma separação? Sei lá o quê? Por ter sido demitido? Culpa. Culpa é bloqueador. Não vai conseguir criar nada se sentindo culpado? E esse era um dos meus bloqueadores que eu precisei limpar. E que tal medo? Medo de quê? Medo de falar em público. Medo de não ter sucesso. Medo de não casar. Medo de casar também, né? Tem gente que tem medo de casar. Vingança, gente. Vingança é o outro bloqueador. Sentimento de vingança. O outro não existe. Aquilo que eu sinto retorna pra mim. E se retorna pra mim, todos os meus sentimentos ruins de vingança, de angústia estão criando a realidade. Quer mais um bloqueador? Sentimento de depressão. O que você pensa e sente quando você está deprimido? E o que mais? E o que mais? Vitimização é um dos principais bloqueadores. Você é coitadinho. Todo mundo está errado. E você é vítima de tudo que acontece. Ah, mas é o outro. Mas é o outro. A culpa é dele. A culpa é dele. Você é co-criador. Então não existe culpado de nada. Nem vítima de nada. Ninguém é vítima. Ah, mas ele me traiu. E quem diz que você é vítima? Ah, mas ele fez isso. Ah, mas eu fui abandonado. Existe um porquê maravilhoso por trás de todos os acontecimentos. Desde que você pense que tudo que acontece é para o teu melhor. E logo você vai entender o porquê que você precisou estar nessa família que você escolheu. Ou você acha que você surgiu aí do nada? Não. Você escolheu. E você escolheu estar aqui. Por mais que você esteja sofrendo, você escolheu encarnar aqui. Por quê? Porque tem coisas que você veio experienciar, perdoar, ser grato, transcender para poder evoluir. E o sentimento de vergonha? Sentimento de vergonha. Tenho vergonha disso. Vergonha de dançar. Vergonha de falar. Vergonha de dar a minha opinião. Vergonha de realizar os meus sonhos. Vergonha de dançar. 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 Obrigado.